Santana do Araguaia entra na rota dos shows internacionais. William Souto traz com exclusividade. Um dos melhores show desse internacional. Com sucesso, tema de abertura da novela Avenida Brasil da Rede Globo. Vem dançar com duro. Los Quebrones. Diretamente da República Dominicana para Santana do Araguaia. Show com Los Quebrones. É dia cinco de maio no Espaço Cultural. Você não pode perder. Los Quebrones. Cantando o ritmo que conquistou o Brasil e o mundo. Vem dançar com duro. Os quatrocentos primeiros ingressos antecipados a dez reais na Relojoaria Tic Tac, Panificador Araguaia, Supermercado Soares e Mercadinho Silva. Cinco de maio, sábado. Los Quebrones. E pra comandar o agito da sua noite, os Soft DJs. DJ Totinho e DJ Sandy. O casal do som automotivo. Olá, minha gente linda, que tal? Meu nome é Neon, sou vocalista do Grupo Los Quebrones. E estaré com todos vocês aí na sua cidade. Fazendo uma grande festa, cantando o melhor da música eletrônica. Muito eletro, muito funk, muito reggaetão. Em o show 2012. Com muito lançamento para vocês ao vivo. Sorteio de CD, DVD e muito mais. Já não sabe, tira. Apoio Governo Municipal de Santana do Araguaia. Rádio Cidade oitenta e sete vírgula nove. Los Quebrones. Americano de...